Bem gente, hoje então eu vou testar com vocês produtinhos que eu não testei na passada quarta-feira. Nos correios eu recebi da Ana produtinhos da Fenty Beauty e eu tinha também algumas amostrinhas da Sephora. E eu perguntei lá no Instagram se vocês gostavam que eu testasse esses produtinhos em vídeo ou não. Visto que também da Fenty Beauty eu não testei os glosses, vocês disseram que sim. Então hoje eu venho aqui para testar esses produtos com vocês. Eu já preenchi a minha sobrancelha e fiz uma hidrataçãozinha como eu faria habitualmente. E para testarmos hoje temos estes produtinhos. Temos então um hidratante matificante da Sephora. Temos também esta base, temos aqui duas cores, a 22 e a 33. Eu acredito que a 22 fique melhor para mim, talvez eu misture estas duas para nós obtermos um resultado melhor. E também temos mais produto para conseguimos construir uma camada bonita. Temos ainda esta daqui. As cores que eu tenho são mais escurinhas e eu acredito que dê para fazer um contorno. Principalmente esta é a mais escura. Eu tenho a 22p e a 30p. Por fim, temos então estas quatro cores dos batons da Fenty Beauty. Eles são todos glosses e eu provavelmente vou usar este rosinho. Que eu acho que vai ficar muito giro com o batom rosa por baixo. Vamos ver a capacidade de cobertura deles e como é que é o brilho. Não vos vou mentir, já coloquei os batonzinhos aqui na minha mão. Por exemplo, no vídeo onde eu vos mostrei os produtos. Eu coloquei aqui para vocês verem. E eu estive ao procuro na minha coleção de produtos que são bem idênticos. Têm assim uma cor parecida e nós vamos também avaliar e compará-los. Vou começar então com o hidratante da Sephora. Ele promete ser matificante. Eu vou usar aqui uma pequena tesourinha para abrir. Que não estou a conseguir fazer. E vamos aplicá-lo. Branquinho. Tipo o creme da Nivea. É assim um creme mais grosso. Tem um leve aroma, mas não é nada demais. Bem gente, hidratante então aplicado. Ele não tem aquela sensação grudentinha na pele. É um creme hidratante um bocadinho mais seco. Com uma tesoura um bocadinho mais grossa. Mas e de fácil absorção. Eu realmente sinto que ele deixa a minha pele mais mate, sem brilho. Visto que eu tinha aplicado hidratantes antes que deixavam a minha pele mais brilhosa. Vamos então de base. Vou misturar estas duas. Eu vou misturar e aplicar com o pincel língua de gato. Porquê? Porque assim nós conseguimos arrastar mais produto. E não temos tanta absorção por parte da esponja. Ok, isto ficou extremamente escuro para mim. Pronto, tudo bem. Depois eu dou um jeito. Com um corretor um pouquinho mais claro. Para que assim mais batidinhas. Base sequinha. Com certeza dá para vocês verem aí na câmera. Que este não é o meu tom de tudo. Aqui para baixo. Para não ficar uma máscara. Base sequinha. Se calhar também um bocadinho por causa do hidratante que nós aplicámos. Cobertura de leve para média. Mas e eu acredito que facilmente nós conseguiríamos construir uma camada de cobertura alta. Agora e como é óbvio, vamos passar para o contorno. Apesar de eu não saber se está mais escuro, eu vou fazer o contorno de qualquer das formas. Vou-vos mostrar como é que vêm então as amostrinhas. Vêm assim numa caixinha de comprimido praticamente. Vou abrir a mais escura. E vou com este pincelzinho. Fazer o contorno. Este é um produtinho que pela textura me parece bem mais levinho e mais hidratante. A cor é praticamente a mesma coisa. Não diferiu muito. Eu estou a aplicar aqui. Mas depois vou aplicar um corretor mais clarinho aqui no centro do rosto para clarear um pouco. Mas assim já fazemos uma base. Visto que hoje eu não vou estar a utilizar sombras. Quero dar ênfase à minha pele e ao meu lábio. Eu vou ainda abrir a outra cor só para ver se ela é um bocadinho mais clarinha. Vou aplicar assim com a esponjinha. É um bocadinho mais clarinha. Vou aplicar aqui para nós vermos mais ou menos. Como é que é? Mas sim, ela é mais hidratante. Este produto é bem mais hidratante. Do que a base que nós aplicámos antes. O que é algo que eu gosto? Eu apesar de ter uma pele oleosa, gosto bastante de produtos hidratantes. De qualquer forma, eu vou aplicar o corretor. Vou utilizar este da Essence. Ele tem uma cobertura interessante. E é mais clarinho. Vai servir para não usarmos aqui uma iluminada. Por acaso, não achei que esta base fosse ficar tão escura para mim. Senão teria trazido um corretivo mais clarinho. Apesar da minha pele estar mais escura, eu estou a achar que ela está a ficar muito bonita. O meu nariz está muito bonita. Muito bonita mesmo. Esta é a área onde eu tenho, normalmente, mais problemas. É realmente no meu nariz. Porque estou a marcar muito a textura do meu nariz. Então, sempre que os produtos que eu utilizo não marcam, eu fico muito, muito contente. Tivemos blush em crã para utilizar. Vou utilizar o da Fenty Beauty. E eu ainda estou a testar os produtos, obviamente. Gente, vocês vão estar a ver isto. De quarta-feira, sendo que eu estou a gravar na quinta. A seguir ao último vídeo. A testar os produtos da Fenty Beauty. Ou seja, um dia apenas de diferença. O que significa que eu ainda não tive tempo de testar mesmo a fundo. Os produtos utilizei-os apenas ontem. Obviamente que já deu para formar alguma opinião. E saber, por exemplo, a duração da base e assim. Mas, nada mais. Então, ainda estou a testar os produtos muito aqui com vocês. Vou aplicar um pouquinho mais de blush. Tem aquele tipo de blush que é preciso ter cuidado. Porque no vídeo passado eu abenho uma xinolada do time do mundo. Depois disso, vamos de iluminador da Benefit. Gente, esta esponja é tão dura. Nossa senhora. Eu tinha umas esponjas muito boas do AliExpress. Mas o meu cão decidiu que queria roer todas as minhas esponjinhas. Então, eu fiquei só com esta. Que por acaso também é do AliExpress, mas é extremamente duro. Nossa senhora. Agora então vamos selar a pele. Vou começar com o iluminador. Vou utilizar esta paleta Makeup Revolution. Paleta Soft X. Vou utilizar este rosinho. Gente, eu adoro estes iluminadores. Acho-se lindíssimos. Se é o mais pequenininho, vou iluminar abaixo da minha sobrancelha. E nos pontos mais pequenininhos. De blush. Vou usar o contorno da W7 Candy Blush. E claro, o contorno. Vamos para o compacto da My Label. Para selar a pele, vou utilizar o poço do da Fenty Beauty. Pela então selada, vou só dar aqui um retoque no blush e no iluminador. E vou também dar um jeitinho aqui na minha sobrancelha. Só porque, como nós aplicamos pó ou a base e assim, ela não está tão definida com o meu gosto. Seriamente, gente, acho que a safra se saiu muito, muito bem. Minha pele está muito bonita. O meu nariz, especialmente, está muito, muito bonito. Assim, aquele pó da Fenty Beauty também ajuda bastante porque ele é, assim, excelente. Vou ainda iluminar aqui o cantinho interno do meu olho. Apesar de que a gente não vai fazer nada de mais, mas isto ajuda a dar uma apertura maior ao olho. Vou passar um cajalo beige da Kiko Milano na minha linha d'água. Ajuda também a abrir o olhar. E dá um efeito muito natural porque é beige. O branco, normalmente, dá um efeito muito mais de bonequinha, de anime. Rimmel, hoje vou estar a utilizar este da Fenty Beauty também. Que eu quero ver todo o potencial dele. Como da última vez, eu estava a usar eyeliner e, assim, eu não vi, realmente, como é que os meus cílios ficaram. Hoje vamos ter a oportunidade de ver qual é que é o efeito deste rima. Lembrando também que ele ainda está novo. Foi aberto há dois dias. Então, é normal que ele ainda não esteja a 100% os rimes novos. Vêm sempre um pouquinho mais molhados. E com a sua utilização vão secando um pouco. E aí dão mais efeito às pestanas. Mas, desde o início, não conseguimos perceber se o rima é mais para dar volume, se separa bem os cílios ou não, por causa do aplicador. E é o caso deste rima, ele separa bastante os cílios. E, no geral, eu gostei bastante de como ele deixou aqui as minhas pestaninhas. Separadinhas, compridas, pertinhas. As doutor, não é? Dar uma curvada. Porque, apesar das minhas pestanas serem grandes, elas não são nada curvadas. Nada, nada, não. Se ele também for resistente à água, vai ser, assim, um excelente rima. Resistente à água, não é à prova de água, tá, gente? Que eu não gosto de rima lá à prova de água. Porque dá muito trabalho para tirar. E esse tipo de rima eu não gosto no meu dia-a-dia. De resto, acho que o efeito ficou bem bonito. Bem, gente, rima aplicado. Eu fiz umas três camadinhas. Eu acho que ficou bastante interessante. Ele continua a carimbar bastante aqui embaixo. Se isso vos acontecer, basta vocês esperarem para segar e buarem num cotonetezinho e esfregarem. E sai facilmente. Tanto com este rima como com os outros. Eu acredito que isto aconteça principalmente porque ele é um rima ainda novo. Vamos de batom. Como vos disse, quero usar este gloss, esta cor em específico. Que é a cor Ruby Milk. E por baixo eu vou só utilizar este rosinho que é bem idêntico. Para fazer uma camada a mais e nós conseguiremos ver totalmente o brilho deste gloss. Enquanto este batom se seca, os jovens tinham falado que eu vou comparar estes glosses a outras cores que eu tenho aqui em casa. Vou separar então por cores. Nós temos este coral e temos este rosa que são da Fenty Beauty. E temos este rosinha daqui que é da Primark. E eu vou passar aqui no meu braço. Ou não, na minha mão. Eu quero que vocês deem a vossa opinião. Ora então, aqui estão as três cores. Eu quero que vocês me digam que diferenças é que vocês conseguem ver. Eu, aqui pessoalmente, consigo perceber que os da Fenty Beauty são muito mais transparentes e que têm um efeito mais glossy, com brilhinhos, sabem? E eu consigo perceber que este daqui, que é da Primark, ele tem um fundo maior de cor e também é mais metalizado. E agora passamos para os outros dois. São dois nudes da Fenty Beauty. E temos também estes dois nudes. Um da Primark e um da Essence. E eu vou passar os quatro na minha mão. Aqui estão então as quatro cores. Eu acredito que estes aqui tenham menos discrepância do que as outras que eu vos mostrei. Os rosas realmente não estavam-se mais de diferença. Neste aqui não existe uma diferença assim tão grande. Vocês olhando conseguem perceber. Mas calhar no lábio não faz uma diferença tão grande. Só para vos esclarecer. Este primeiro é da Primark. O segundo que vocês conseguem ver aqui é da Essence. E os outros dois são da Fenty Beauty. Eu consigo perceber ainda que eles são mais transparentes. Os da Fenty Beauty são mais transparentes. Parecem também ter mais brilho, sabem? Comparativamente com este. Tipo, o líquido sabe em ser mais brilhoso, mais espesso. Mas, e acredito que estes da Essence sejam muito, muito idênticos aos da Fenty Beauty. Tanto pela textura mais grossinha como pela quantidade de brilhos. Vou então passar aqui o Gloss. Gente, esta cor ficou maravilhosa. Eu realmente gostei muito do resultado deste batom. Quero-vos pedir que deixem aqui embaixo o vosso like. E subscrevam o canal antes de eu concluir este vídeo. Quero também que partilhem este vídeo com as vossas amigas. E que deem apoio neste tipo de vídeos a experimentar produtinhos novos. Quero saber também a vossa opinião relativamente a esta maquilhagem. Eu gostei muito. Acho que no final a minha pele ficou extremamente bonita. E o meu lábio também. Realmente ficou perfeito. A única coisa é que a base está um bocadinho mais escura do que o meu tom de pele. Porque de resto está fantástica. Vou então concluir este vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado. Aqui ao lado eu vou deixar o meu último vídeo. Que é para vocês assistirem. E se vocês quiserem dar uma olhada aqui no canal. Tem saído bastante maquilhagem este de Halloween. E eu queria muito que vocês dessem o vosso apoio. E tchau.